O Brasil atingiu a menor taxa de desemprego no país desde fevereiro de 2015 e chegou a 7,8% de desocupação no trimestre encerrado em agosto. Os dados são da PNAD Contínua, do IBGE, e foram divulgados hoje pelo Instituto. O desemprego caiu e fechou o trimestre encerrado em agosto em 7,8%. Uma queda de meio ponto percentual em relação ao período anterior, de março a maio de 2023. Em relação ao mesmo período do ano passado, a taxa de desocupação caiu 1,1 ponto percentual. O rendimento real cresceu 4,6% no ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expansão da ocupação ocorreu em diversas atividades econômicas, mas de maneira significativa podemos destacar os segmentos da educação e da saúde do setor público, as atividades de tecnologia da informação, comunicação, serviços financeiros e administrativos, e também serviços domésticos. A inserção desses trabalhadores se deu tanto de maneira formal, com o crescimento, por exemplo, do número de trabalhadores com carteira assinada, mas também por meio do trabalho informal, através do trabalho sem carteira assinada e também por conta própria. Segundo a pesquisa, a desocupação ainda afeta 8,4 milhões de trabalhadores, mas recuou 5,9% no trimestre e caiu 13,2% no ano.